Música Implantar o terceiro conselho tutelar em Foz foi o tema da audiência pública proposta pelo vereador Zé Carlos. Algum tempo atrás vários conselheiros nos procurou para trazendo a demanda, que existia uma demanda já para estar criando o terceiro conselho. O segundo conselho que foi criado foi um outro requerimento na legislatura passada que a gente fez e foi implementado. E agora nesse momento está a discussão do terceiro conselho tutelar. Autoridades, conselheiros tutelares e comunidade participaram das discussões. Além do foco principal, os debates também abordaram outras situações importantes, como o fortalecimento dos atuais conselhos com melhores estruturas e capacitação para os profissionais. A representante do executivo, secretária de assistência social adjunta, disse que é preciso melhorar as entidades e que não há orçamento para a criação de um novo. Acredito que o debate da criação do terceiro conselho é importante, mas hoje nós temos uma tarefa prioritária, que é esse fortalecimento, é a capacitação desses dois conselhos, primeiro, para depois nós pensarmos no terceiro conselho. Inclusive porque hoje, Foz do Iguaçu, a questão da folha, do nosso orçamento, não nos compete, não podemos pensar na criação do terceiro conselho. Mas houve quem defendesse a implantação do terceiro conselho, justificando a necessidade que a cidade tem através de números que apresentam essa deficiência no atendimento, já que são apenas duas instituições com dez conselheiros tutelares para atender o município. Foz do Iguaçu, de um dos conselhos tutelares, apenas de um deles, atende em telefonemas 20.520 telefonemas ano no plantão. Atendimentos, de fato, se viabilizam 3.240. Sede administrativa, 19.272. E outros atendimentos que vêm como reuniões, palestras e outras articulações. A diretriz do Conselho Nacional disse que a cada 100 mil habitantes, se deve criar um conselho tutelar. Foz do Iguaçu já passa dos 250 mil habitantes, então nós já temos, para 200 mil munícipes de Foz do Iguaçu, já existem dois conselhos. Mas agora, e essa demanda restante de 50, 58 mil pessoas, que equivale praticamente à população de Medianeira, está desassistida. Então nós hoje precisamos de um terceiro conselho tutelar para que seja garantido o que diz o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, e não só por isso, mas também para garantir o direito das crianças e adolescentes que moram e residem nesse município. O representante da UAB contestou, reforçando a falta de recursos para a criação, dizendo que é preciso aprimorar os já existentes. Nós já manifestamos a nossa opinião a essa casa, contrariamente à criação desse terceiro órgão, porque acreditamos, agora, a Foz do Iguaçu necessita do fortalecimento dos existentes. Essa casa há de refletir essa situação de uma necessidade de fortalecimento de estrutura, de capacitação dos conselheiros tutelares, quem vive, quem está frequente, os colegas de CMDSA, que veem as denúncias contra conselheiros tutelares, alguns absurdos que vêm acontecendo. O conselheiro tutelar, Gabriel Rugoni, disse que há necessidade de mais um conselho para atender a demanda do município, mas também admitiu a carência nas condições de trabalho. Sou contra, hoje, no momento, essa criação desse terceiro conselho. Primeiro, acho que tem que fortalecer, hoje, o que existe. E eu também acredito que os nossos conselheiros, hoje, conseguem, sim, dar conta do recado. A gente quer levar em conta que não adianta só criar um terceiro conselho tutelar. A gente tem que prever estrutura para todos os conselhos funcionarem adequadamente. Não adianta a gente, simplesmente, sair do papel, uma criação de um terceiro conselho tutelar, sem pensar na estrutura. Então, a gente está fazendo bem antecipado para estar se discutindo como vai estruturar, além de estruturar toda a rede de atendimento. Porque, hoje, o atendimento é precarizado devido à falta de estrutura que temos em todos os instrumentos da rede, não só o conselho tutelar. Então, a gente tem que voltar para essa estrutura, para, daí, sim, a gente ter um terceiro conselho efetivo em fazer uma ação. O vereador proponente da audiência avaliou de forma esclarecedora os debates. Na realidade, a audiência pública foi esclarecedora, porque nós percebemos que veio vários segmentos do CMAS, que é o Conselho Municipal da Assistência Social, veio o pessoal do Conselho do Direito da Criança e do Adolescente. E, lógico, a gente viu o pessoal também do governo aqui, com posições contrárias à instalação do terceiro conselho tutelar. Por exemplo, foi vários membros do próprio governo, reconheceu aqui que os dois conselhos que estão em atividade hoje estão totalmente desaparelhados. Nós temos questões preliminares que os atuais dois conselhos estão totalmente desaparelhados. Então, quer dizer, nós temos que fazer o dever de casa, o Poder Executivo tem que fazer o dever de casa, essa casa tem que estar acompanhando o que está acontecendo nesses conselhos tutelares, e cobrar do Poder Executivo mais recursos, mais investimento e que seja cumprida a lei e que, acima de tudo, esses conselhos funcionem realmente como preconiza a lei, em respeito às crianças, em respeito aos adolescentes de nossa comunidade.